Hoje iremos falar do Radamanks, o próximo CR que estará na conta de muitos jogadores, o último lançamento. Eu testei ele e vou falar pra vocês agora o meu feedback do que eu achei sobre o Radamanks. Seus pontos fortes, seus pontos negativos, algumas comparações com outros atacantes também e lógico, dar dicas de gameplay. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do NenSan, que isso aí é Awakening, porque hoje a estrela do vídeo vai ser o Radamanks ou o Tony Hawk, como eu o chamo com essa skin. Despertando o Radamanks, ele vai dar pra sua conta um ataque físico de mais 180 e um nível crítico de mais 30. Ele tem 6 peças de armadura, essa daqui dá mais 300 pontos de vida, esse aqui é o roubo de vida, é muito importante o roubo de vida pro Radamanks. Como ele tem um multiplicador de dano muito alto, é muito interessante que você foque em roubo de vida nele, tá certo? E ter na armadura é muito bom. Aqui crítico físico, beleza, ataque físico pra aumentar o dano. Velocidade de mais 30, não é aquela coisa uau, né, só se você quiser fazer uma build rápida dele. Mas a maioria dos Radamanks devem utilizar build lenta e mais 300 pontos de vida. Ele desperta a sua última skill, né, o rugido da tristeza. Então vamos aqui pro seu treinamento pra eu explicar pra vocês como que funciona a skill dele. Depois eu vou dar sugestões de cosmo e vamos para um PVP. Aqui o Radamanks já tá informando que ele ganha uma redução de dano em uma graça, que deve ser recarga, que é a tradução correta, não sei. Enquanto carrega depois de usar Vigilância Suprema, né, porque agora ele tem que carregar o seu ataque. Anteriormente ele já dava o seu ataque. Nesse período os cavaleiros que o atacarem sofrerão 200% de dano de Vigilância Suprema. Então quem atacar o nosso amigão Radamanks, ele vai ter uma redução de dano e ainda vai, tipo, triplicar o dano naquele alvo. Isso é bem interessante, eu não cheguei a testar, mas é uma estratégia pra usar o Yoga Dourado, né. Você usa Juni, por exemplo, pra, tipo, ele tancar mais ou você usa o Xion de Sapuri, o Xion Divino, você tem que proteger o Radamanks, né. Porque embora ele tenha redução de dano, ele ainda é um personagem que não tem os atributos tão altos assim. Mas reforça aí com roubo de vida, né, pra ele recuperar toda a vida dele, caso você consiga uma build de roubo de vida bem da hora. Então vamos lá começar essa luta. Um dos diferenciais do Radamanks é o seu custo zero também. Então você pode socar ele em qualquer time. Então isso torna ele até mais viável, dependendo da situação, do que o Afrodite, né. Porque se você usa uma formação que utiliza bastante energia, o Afrodite pode flopar um pouquinho, coisa que não vai acontecer com o Radamanks. Então aqui, essa aqui é a última skill dele, tá, Radamanks ganha 50% de redução de dano enquanto ele carrega, tá. Nesse período ele tem 100% de chance de ganhar uma carga quando o aliado sofre ataques. Isso aqui, eu não sei se é erro ou tá bugado, porque não é 100% de chance, né, na live. Comentário falando que é 30% lá no chinês, e no chinês não é 30% também. Aqui eu estou com o servidor chinês aberto, e vocês podem ver que tem as mesmas formações, 50%, 100%, tem uns 200% ali embaixo também. Não temos nada de 30%, 50%, não ativar as asas quando você sofre ataque. Então beleza, agora ele vai fazer a sua carga. Temos aqui a Luna, né, a gente passa aqui do Plutuno pro C, e ele tem que dar dois cometas, se eu não me engano, qualquer personagem aqui. É, só pra ele causar mais dano. Aqui, é tipo, parece que é automático, né, tipo, todo mundo pereceu, ele já ativou a sua ataque especial, e beleza. A build que deve ser mais utilizada da Radamanks é Vibron ou Galho, né, porque a gente tem que farmar Galho ainda, né. Pérola de Naga, que é o cosmo que mais aumenta o dano, por isso que eu acho que vai ter poucos Radamanks de Cristal de Fogo, né, que vai ser a build rápida dele. A Felina vai ser retirada da build do Radamanks, porque, tipo assim, ele ativa a Felina na hora que ele vai lá pra fazer sua carga, só que ele não causa dano nenhum. E na próxima rodada, quando ele causar dano, tipo, ele não vai ter o bônus da Felina, porque a Felina ativou no momento que ele ativou a carga. Deu pra sacar? Tipo assim, a carga não causa dano na rodada que ela é ativada. Então, a Felina não está causando dano por causa disso, creio eu. Então, provavelmente, a gente vai ver build de dano. Temos dois cosmos, como se você usar a build lenta dele, Víbora, né, que vai causar 10% a menos de dano do que a Felina, mas é 40%, ainda dá ataque físico no atributo básico. Então, vai ser show de bola. E a outra build que vai ser utilizada nele é a nossa Quimera, né. Principalmente se você for usar uma vibe de XMM pra dar duplo turno pra ele, então ele vai aumentar seus buffs rapidamente, a Quimera deve aparecer bastante aí. Gente, outro cosmo pra suporte, que talvez possa aparecer ou chegar a fazer os testes, mas eu não gostei, é a Árvore de Ressurreição, né, que ele perecendo, ele vai ficar tipo com... Você teria que aumentar a Speed dele, né, pelo menos deixar ele com, sei lá, uns 250 de Speed pra ele ficar, por exemplo, 750 de Speed com a Árvore. Ou se você usa a build de Cristal de Fogo, poderia usar aí a Árvore da Ressurreição, mas eu não gostei muito da vibe diminuir bastante o dano dele, já que ele tem um dano altíssimo, né. Já que ele dá 15 hits, isso no level 1, 90 vezes 15, ele bateria em 1350%, aleatório, ele causa muito dano, então é muito dano que você joga fora pra pôr a Árvore da Ressurreição. Agora vamos pra aquele PVP, aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, se você curte aí a vibe do canal. Aqui eu tô pegando vaquinha, né, velho, o cara tá uma marinha, nada a ver, velho. Mas eu vou desistir nessa luta aqui, porque eu tô com um pouquinho de vergonha, não vou nem... vamos pra uma próxima luta? Ah, pelo menos o cara ele leva 63, né, velho. Espero que esse cara aí já tá com um cócice mais daorinha e tal. O inimigo tá no automático, sério. Ah, não quero fazer, não quero postar no YouTube jogando contra um cara no automático, né, velho. Então, bom, vamos lá. Só lembrando que ele só consegue, o Radamant, se ativar as asas no momento que você toma dano, tá certo? Mas não é 100% das vezes que isso acontece, não é descrito na skill dele. Mas alguém do chat, né, o Lorenz do chat, falou que ele tem 30% de chance. Mas não tá nem nessa informação no chinês e nem aqui no global, né. Deixa eu pensar aqui, o cara tá com um time estranho, mas eu vou usar esse, enfrentar esse time estranho só mesmo. Porque é a quarta vez que eu estou tentando mostrar alguém em ação, a galera usa o time só de suporte, ou a galera joga no automático, tá me irritando isso. Então a gente vai pegar o Vaquinha aqui mesmo. Outro detalhe aqui também, que o cara tá usando o camo sem óleo de cisne, é um pouco vergonhoso enfrentar uma galera dessa, é um pouco vergonhoso, mas vida segue, né, que é um vídeo de review, né. Outro detalhe também, o Radamant, tipo na primeira rodada, eu não deixo energia frio chum, porque não faz muito sentido a passar duplo turno pro Radamant, porque ele só causou dano quando ele ativa as 4 asas, tá. Senão o dano dele fica um pouquinho flop aí, ó, causou dano lá, não ativou asas, porque, tipo assim, ele não ativou a carga ainda, né, mas na vez do Afrodite ele vai ativar aí. Não. O cara usou ciclone, hein, ninguém usa ciclone, velho, já tem um ano que ninguém usa ciclone, hein, cara. Mas vamos ver se ele vai dar um hit kill, né, pra começar ele tem que atacar, né. Coisa horrorosa! Beleza, ativei minha carga aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó, ele não ativou nenhuma asa com esse tanto de ataque que o Afrodite deu, velho. Ah, deixa eu ver aqui, congela a Pandora. Então não é 100%, e, tipo assim, a meta é que o Radamant esteja na rodada 2, com 4 asas, né, e tá flopando aqui, ó. O cara não vai dar 2 ataques, então vai ter mais chance de ele ativar alguma asa aí também. Então você vai depender de alguns críticos aí no seu time, se você não tiver crítico, isso prejudica. Aí ativou uma asa. O cara deveria ter ido no Occeus, né, mas... O cara ainda, ele tá aprendendo a jogar, gente, o Big A. Outro detalhe que o Radamantz, ele tem um Revive também, né, o Revive dele só ativa se ele tiver com a carga assim, tá. Se ele não tiver com essa carga, na rodada 1, chegou um Xion lá e Tum nele. Hippie Radamantz. Eu acredito que pra ele ativar carga extra, seja esse 50% aqui. Eu acho que deve ser esse lance aqui. Pode ser o lance dele dar ataques adicionais também, como informa aqui. Ó, vou usar o Xion aqui pra ativar mais asinha aqui, ó. Porque o Xion é ataque em área físico, né. Aí ativou duas asas, tá vendo? Se você quiser, tipo assim, o Xion não usar na primeira rodada. E dar o... pra proteger e dar o ataque em área, aí é show. Ó, vamos ver se vai ativar a última asa dele. Ativou a última asa dele agora. Então ele já vai militar na rodada 2. Aí ele faz isso. Aí é show de bola. Ó, vamos passar... O meu chute tá jogando depois, hein, Xion. E aqui a gente venceu, né, galera. Que super de boa. Lembrando que o Hadamance, ele acerta alvos invisíveis, né. Então ele acerta aí... O Kano, ele acerta o Milo Divino. Só que o Kano aqui vai eliminar, né, o Kano. Então não vai dar pra mostrar. Finalizou aí com infinito dano. E é isso. O Hadamance. Deu pra brilhar um pouquinho aqui porque... Esfrentou um cara de level 54, né, velho. Então, como vocês puderam ver na descrição, ainda tem algumas informações pendentes aqui na skill do Hadamance, né. Que a gente vai ter que ficar supondo qual que é a quantidade de percentual que é pra ativar quando você sofre ataque, né. Mas eu acredito que seja a mesma possibilidade de, se alguém critar, ou se você sofrer dano, né, suas unidades aliadas, ele tem aquela mesma probabilidade de ativar. Então, você tem que sofrer dano, a asa dele vai piscar e, às vezes, vai ativar a asa, né. Se passar naquela probabilidade, 30%, 50%. Destaques aqui do Hadamance, comparado a outros atacantes, vai ser o seu custo zero, né. Então, se você tá com aquela formação que tá faltando aí energia pra usar algum outro personagem, Hadamance, ele vai ser excelente. Mais ou menos a vibe do Afrodite, mais ou menos a vibe do Thanatos, tá. Então, se você tem aquela dificuldade, ah, não consigo jogar com cano porque tem que gastar peso de energia naquela formação. Aí, o Milo Divino, eu tenho que guardar aí 4 ou 5 de energia pra usar o Milo Divino. Você poderá construir formações muito mais fáceis de colocar o Hadamance. E por isso que ele é muito game changer, né, porque você não precisa aí de energia pra jogar com ele. Então, dá pra você jogar, por exemplo, GM, Sorrento, alguns personagens de custo 2, né, pra você não flopar sua rodada. Ou até mesmo um Saga, um Dor, um Chaco de Virgem, um Aranha Chique. Hadamance vai combinar nessas formações que gastam bastante energia e você precisa de personagens de custo zero. Esse é o diferencial do Hadamance, por isso que eu acho que ele vai ser um personagem bem presente no meta. Talvez ele não seja tão quebrado igual um cano de gêmeos, como é o Milo Divino. Mas, com certeza, ele é muito mais game changer pra fazer formação com ele do que esses dois. Então, é isso, cavaleiros Amazonas, esses foram os pontos positivos e negativos que eu consegui passar pra vocês até o momento na gravação desse vídeo. Assim que eu despertar o meu Hadamance também e começar a trazer ele pro PVP, com certeza vai ter mais dicas aí e estratégias de PVP do Hadamance. E, lógico, ele ainda vai ser muito top pra utilizar no PVE ainda mais, né, ele é muito bom pra causar dano em chefe. Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Caso você queira ver outro vídeo do Hadamance, tem um vídeo dele aqui, eu vou deixar a playlist de reviews de personagens sem despertar nos Kaks e a playlist de review de despertar de armadura nos Kaks também. Tem algum personagem que você gostaria de conhecer? Só clicar nas duas playlists. Para mais vídeo, além dos Kaks, tem isso aí na tela e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!